Música O doutor José Irineu Golgospan formou-se em Medicina em 1979. Fez cursos de formação nos Estados Unidos, na Alemanha e na Argentina. Seu foco de atuação concentra-se nos mecanismos que regulam e estabilizam o funcionamento do organismo, área conhecida como Medicina Biológica. Meu pai era pequeno comerciante, a minha mãe é dona de casa, na família não tinha nenhum médico. Eu até antes da medicina, eu tinha uma banda, tocava, mas eu sempre gostei de ser humano, entendeu? Era gastando de ser humano. E eu, de uma família judaica tradicional, naquela época tinha uma coisa assim, ou você faz engenharia, ou você faz direito, ou você faz medicina. Como o conflito é uma coisa que me faz mal até hoje, aí o direito é impossível, e a engenharia era matemática pura, apesar de eu ser ótimo em matemática, e a coisa mais humana que tinha era a medicina. E eu acabei indo para a medicina por causa disso. Dentro da faculdade, a formação era, como é até hoje, muito mais para fechar do que para abrir. É mais, eu sempre digo que no Brasil nós não temos curso superior, nós temos curso técnico de terceiro grau. Então, as pessoas são técnicas. Quando você vê isso e faz isso, quando você vê isso e faz aquilo, ou seja, as coisas são muito tecnicistas. Elas não são a universidade brasileira, ela não é uma universidade no sentido de que a universidade é aquilo que abre a cabeça das pessoas, ensina a pensar. A faculdade brasileira não pensa, é isso que é a verdade, e a partir disso você faz isso, seja ela na medicina, seja na engenharia, seja em qualquer área. Ela é muito técnica. Me apaixonei pela patologia na época, eu fiz monitoria de patologia, então eu passei uns dois verões fazendo necrópsia em pacientes, aquele calor maravilhoso e aquele cadáver da Santa Casa, e a gente abrindo e tirando tudo. Depois eu trabalhei um ano e meio, quase dois anos, com o doutor Elbio Moraes, que é um grande ginecologista e cirurgião, que aí então eu trabalhei com ele em cirurgia ginecológica. Depois eu estava indo já para a ginecologia obstetrícia, e aí eu fui convidado na sequência pelo doutor Luiz Pereira Lima, que é um grande cirurgião, um grande amigo, e hoje é chefe da cirurgia da Santa Casa, e ele me convidou para trabalhar com ele, eu trabalhei, auxiliei ele um ano, então eu fui fazer uma formação cirúrgica bem interessante e aprendendo muito, muito. E aí, na sequência, o doutor Shen, ele começou a fazer microcirurgia, ele começou a trabalhar com reconstrução, ele queria trabalhar com reconstrução de mão, que o pessoal que perdia a mão tinha que costurar os nervos e os vasos, então ele montou um laboratório na faculdade de microcirurgia, acho que foi o primeiro laboratório de microcirurgia que teve. E ele convidou uns quatro ou cinco alunos para fazer parte do laboratório, e eu entrei nessa turma, né? Também não sei por que ele me convidou, né? Mas ele me convidou e eu entrei nessa turma. E aí eu comecei a fazer microcirurgia, e eu me apaixonei pela microcirurgia. E aí, naquele momento, eu digo, pô, eu gosto de microcirurgia, eu vou para uma especialidade microcirúrgica. E as duas, assim, que eram mais conhecidas na época, era oftalmologia e otorrinolaringologia. E eu digo, oftalmologia é uma coisa interessante, microcirurgia de olho é uma coisa muito linda, e eu nunca fiz, e eu achei interessante. E aí teve uma prova de residência no Rio de Janeiro, nos Centros de Estudos e Pesquisas Oculistas Associados, o conhecido Oculista Associados do Rio de Janeiro, que o chefe era o doutor Joviano de Resende Filho, que, para mim, foi o maior oftalmologista desse país, o maior oftalmologista. Era uma clínica com 15 profissionais, todos os chefes de serviço de oftalmologia, era a mais importante. E aí eu fui para a prova. Tinha 200 pessoas e 10 vagas. E passei. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, morei dois anos no Rio de Janeiro fazendo oftalmologia. Naquele tempo, nós éramos generalistas. E eu voltei para cá como generalista. E aí, na clínica geral, acaba se fazendo muito mais clínica do que cirurgia. Então, 90% você acaba fazendo clínica. Eu era muito conservador já nessa época, eu era muito cuidadoso. E eu percebi duas coisas. Uma que eu não indicava cirurgia tão facilmente. Eu era muito restrito para cirurgia. Eu achava que cirurgia tinha que ser uma coisa muito bem indicada. E, ao mesmo tempo, eu me vi me metendo, desculpa a expressão, em outras áreas. Porque os endocrinologistas e os neurologistas mandam para os oftalmos para avaliar o fundo de olho por causa da hipertensão e da diabetes. E aí eu comecei a ver que eu estava, de repente, me metendo na conversa do que eles estavam fazendo, qual era o tratamento. E comecei a me dar meus palpites e achar estranho como era feito. Comecei a questionar a maneira que era feita. o tratamento dentro da medicina convencional. Aí, um dia, eu já estava meio frustrado com aquilo. Isso aqui não está sendo o que eu achei que ia ser. Aí, eu encontrei na rua um amigo meu, que é o doutor Wilson Almeida, que, para mim, foi um dos maiores homeopatas do Rio Grande do Sul, já falecido. E, conversando com ele, ele disse, vem para a homeopatia. Aí, eu digo, mas eu não conheço nada. Então, vai para a Argentina fazer um curso, tem um curso de 15 dias lá, tira férias, descansa a cabeça e aproveita Buenos Aires, aquela coisa, e já aproveita e faz o curso, vê o que você acha. Me apaixonei. Até hoje, eu digo para os colegas assim, olha, eu vou te dar dois conselhos. Primeiro, estude homeopatia. Você vai se apaixonar. Segundo conselho, jamais estude homeopatia. Porque depois que você conhecer a homeopatia e entender, você está ralado. Você não tem... Quem viu a luz, não volta para trás. É aquela questão de ver a luz. E aí, eu entrei no caminho e fui fazer, então, a minha pós-graduação em homeopatia. Fiz um ano no Paraná, e depois acabei indo para a Argentina, que era o melhor curso de homeopatia que tinha. Eu fui fazer o curso na Associação Médica Homeopática Argentina e voltei homeopata. Casei com uma homeopata, né? Nós trabalhamos juntos, mesmo na clínica, tinha uma... Acupunturista também, montei uma clínica e começamos a trabalhar. Já abrindo a cabeça, né? Naquela época começou a surgir a orto molecular. E aí, que é bioquímica, né? É uma... É uma nutrologia clínica, né? A nutrologia é a especialidade que nutre o paciente. Você vai ficar no hospital, lá, comendo pela veia, né? O que é que determina o que vai ser posto? Esse é o nutrólogo, não é uma nutricionista. É um médico nutrólogo, né? Aí, abriu-se essa porta do nutrólogo atendendo na clínica. Mas você não faz no soro. Eu não mando você botar soro na sua casa, né? O que a gente faz? Surgiu, na época, uma nova forma de suplementação, que era, principalmente, os metais quelados, né? O famoso, os quelados. O quelado surgiu que eles quiseram, os americanos quiseram melhorar a alimentação, uma parte foi para melhorar a alimentação dos animais, né? E outra para nutrir os astronautas, né? Isso foi uma coisa interessante. Porque surgiu, assim como surgiu o micro-ondas, né? O micro-ondas surgiu dos astronautas, né? Porque eles começaram a fazer... Porque você tinha uma cápsula desse tamanho, o astronauta ia ficar uma semana lá dentro, como é que ia fazer o cocô e o xixi, né? E levar comida. Como é que você faz, né? Não tem espaço. Então, eles começaram a fazer tubos com os nutrientes dentro. Dali que surgiu a suplementação ortomolecular. Foi dessa suplementação. Por outro lado, eles descobriram que só o suplemento não dava doença de qualquer maneira. Ou seja, faltava a energia de vida que o alimento tem. O alimento vivo, né? Mesmo que você mate a plantinha ou mate o bichinho, tem vida aquilo ali. Aquela frequência de vida não tinha. Aí, eles fizeram congelado e no vácuo. E para descongelar e tirar do vácuo, em jantar, foi micro-ondas, né? Então, micro-ondas vem lá do projeto Apolo, né? É interessante. Eu não trato pedra no rim. Quem trata pedra no rim é o urologista e trata muito bem. Eu trato rim que faz pedra. Porque a pedra não veio do céu, Jesus não mandou, né? A pedra veio de uma alteração do metabolismo que faz com que haja a formação da pedra no rim. Então, tirar a pedra é ótimo, mas se não tratar o rim, ela vai voltar. As doenças têm uma origem. E aí, eu como virginiano, né? Obsessivo, tem que saber exatamente, perfeitamente como é que é. E aí, eu fui atrás, né? Aí, acabei. Depois da orto-molecular, obviamente, eu fiz nutrologia. Depois, eu fiz homotoxicologia, que é uma técnica alemã, que já tem na Alemanha. 40, 50% dos médicos na Alemanha fazem. Aqui, nós somos 150 médicos, talvez, que façamos no Brasil. Eu fiz curso na Alemanha. Depois, eu fiz iridologia, que é uma análise pela íris, né? Você tem uma... Onde você vê o tecido orgânico, a matriz extracelular, você vê na íris. Então, você vê o tecido onde as células vivem, como é que ele está, se ele está intoxicado, não está intoxicado, se ele é frágil, se ele é forte. É uma técnica maravilhosa. Ela é aceita pelo Conselho Federal de Medicina como uma técnica em estudo ainda, né? Certo? Não acredito que eles vão algum dia liberar, porque... Uma vez, um colega médico em São Paulo, eu fui presidente da Associação Médica Brasileira de Iridologia já, né? E veio um colega e disse assim, mas a iridologia é melhor do que uma ressonância magnética? Eu digo, é diferente. Como a ressonância magnética é diferente do exame de sangue. Entendeu? Não dá para comprar só coisas diferentes. Mas, de qualquer maneira, se você tem poder dentro do Conselho de Medicina, vamos fazer um acordo. Nós tiramos totalmente a iridologia das cidades grandes, para não atrapalhar os exames de ressonância magnética. Em compensação, nós ensinamos iridologia para todos os médicos que andam de barquinho na Amazônia, porque você não pode levar uma parede de ressonância magnética na Amazônia. E aí, eu fiz iridologia, homotoxicologia, fiz um curso de experta em terapia por informação biofísica na Alemanha, que foi muito interessante, que aí você vê exatamente toda a parte de energia, né? Uma vez, eu estava também conversando com um colega, ele disse, mas esse negócio de energia, isso é uma viagem, né? E eu disse para ele, olha, e falando também para o paciente, né? Que é professor universitário, eu digo, olha, a homeopatia trabalha na frequência energética, né? Mas isso, a interferência energética, é uma bobagem. Eu digo, não, então você está me dizendo que o organismo, interferência eletromagnética, ou de energia, né? No caso, eletromagnética. Está errada? Você está me dizendo que o organismo só responde a estímulo químico. Se o organismo só responde a estímulo químico, você não está me vendo nem me ouvindo. O telespectador não está me vendo nem me ouvindo. Eu não estou falando, eu não tenho nada químico, né? Isso aqui não é tudo eletromagnético. A onda da TV, a onda do rádio é química? E não chega lá com a informação? Se uma onda de TV ou onda de rádio porta a informação, basta estar na frequência do organismo que você está portando a informação. Isso já é feito na medicina para a leitura. Eletroencefalograma. Eletrocardiograma. Ressonância magnética. Raio-x. Tomografia computadorizada. É química? Ou eletromagnética? Entendeu? Então, seja, a frequência existe. Se não, tudo isso que eu falei é uma mentira, né? Existe uma coisa, uma tendência humana de fazer religião com tudo. Se faz religião com política, né? O meu partido político é do bem, o teu é do mal, vou acabar com o teu, né? Essa visão... radical, né? De querer só o meu e o resto tem que morrer. Isso é uma bobagem. Eu sempre digo ao paciente, se eu quebrar a minha perna, eu sofrer um acidente, eu quero um ortopedista. Agora, se eu tiver uma asma, eu quero um homeopata. Não precisa um ou outro, né? Tem que ser um e outro. Elas são complementares entre si. Depende o que cada uma faz. Cada uma tem uma virtude e uma limitação. A questão, eu acho, mais do que essa, né? Porque quando sair da religião vai se ver que todas elas são boas, cada uma bem indicada para o paciente num determinado momento. Então, tem momento no meu paciente que eu uso homeopatia, tem no momento que eu uso suplementação orto-molecular, tem momento que eu uso suplementação com hormônios bioidênticos ou medicina chinesa, ou seja, depende do que o paciente precisa. Então, o diagnóstico é o mais importante, que é um grande problema que nós estamos tendo hoje é a possibilidade de fazer o diagnóstico. E antes do diagnóstico é a visão. Porque o erro é de visão. Você tem, hoje, numa avaliação é você tem diabetes ou não tem diabetes? Você tem hipertensão ou não tem hipertensão? Você tem artrosclerose ou não tem artrosclerose? Você tem Alzheimer ou não tem Alzheimer? Aí é que está o erro. Eu sempre digo que a resposta está na pergunta. A pergunta está errada. Não é se tem ou não tem diabetes. é qual distância estou diabético? Eu tenho uma chance em 10, cinco chances em 10, sete chances em 10 ou dez chances em 10 de estar com diabetes? Então, você tem que pegar o paciente antes de ter diabetes. Antes de ter hipertensão. Antes de ter Alzheimer. Você tem que mudar a pergunta. Entende? Essa é a visão. A visão de que a inflamação, a dor e a febre, que são sintomas, são as doenças. Então, as doenças são os sintomas, não o processo que está acontecendo. Então, na verdade, o que eu faço é tentar buscar o porquê. O que está acontecendo e, obviamente, isso é que me levou a fazer homeopatia, orto-molecular, medicina chinesa, porque nenhuma delas é a verdade absoluta que salva tudo. Todas elas são parciais. Então, essa visão de uma medicina que eu chamo de sistêmica, ou seja, você vê o sistema todo operando e aí todas as alterações do sistema, esse é o objetivo. Regular o sistema, desbloquear o sistema, reorganizar o sistema para que ele volte a funcionar. Aí, sim, você consegue se manter em saúde. O cérebro é o centro, realmente, da jogada toda, né? Porque, na verdade, o cérebro é o que conecta o operador com a máquina, né? Tá certo? Então, nós temos dois aspectos, né? Um para cima e um para baixo, né? Como se fosse uma pulheta, né? Para cima, nós temos o operador da máquina, tá certo? Que aí você chama como você quiser, né? Alba, espírito, consciência, eu, ego, id, sei lá, super ego. Mas esse é o operador. Mas você tem aonde ele conecta com a máquina, que é o cérebro. O cérebro, ele comanda todo o organismo. Tem um triângulo gerencial, né? São três diretores no organismo. O neurológico, o imunológico e o endocrinológico. A gente chama de neuroimunoendócrino. Hoje, a gente chama de psico-neuroimunoendócrino, né? Então, assim, o corpo é totalmente integrado no seu funcionamento. Só que tem que ter um gerenciamento central. Tem que ter um processador que nem um computador. O cérebro é o nosso processador. Ele avalia o mundo externo e isso vai mudar a tua conduta na tua vida e no teu dia a dia. Altera o fio do cognitivo, você começa a ficar ansioso ou com medo ou com raiva e aí vai mudar o que você come, vai mudar como você reage, como você se comporta no seu meio e o corpo todo vai reagir. Você pode ver se você sofre um choque emocional, você pode bambolear as pernas, desmaiar, vomitar, urinar, ou seja, qualquer reação pode acontecer. Infartar, perder a visão, perder o sol, ou seja, qualquer coisa pode acontecer no corpo. De onde é que sai esse comando de qualquer coisa do cérebro? Então o cérebro faz o que a gente chama de processo adaptativo, ele faz uma fisiologia adaptativa, ele adapta a fisiologia àquele centro de ameaça, nem que seja desmaiar para fugir daquela ameaça ou pular para cima se for necessário. É luta e fuga, que é o conceito do estresse do Hansel. Então você tem que avaliar no paciente, ou avalia no paciente, por exemplo, no consultório, o que está acontecendo para ver para que lado ele está indo e como é que o organismo está se adaptando. Ou seja, toda doença é uma adaptação neurológica. E a tua psique também, é casado, a tua psique influencia no teu SWOT, na tua avaliação, e a tua avaliação repercute no teu psíquico. É um sistema de retroalimentação entre o psíquico, ou seja, a parte de cima e a parte de baixo se conectam realmente com uma ampulheta, que fica girando o tempo inteiro e avaliando. Nós estamos entrando na era da biofísica, então é que eu fiz um curso na Alemanha de biofísica. Por quê? Assim como você tem aparelhos que medem, você já começa a ter na Europa e Estados Unidos aparelhos que agem e atuam sobre o organismo. Porque assim como você tem frequências que são alteradas, você vai ter frequências que você pode interferir. Então, isso é muito interessante. Existem aparelhos na Alemanha, vários tipos, MR, MRT, são vários aparelhos que eu vi nos cursos lá na Alemanha, que são aparelhos que interferem, eles, dentro da onda que eles emitem, existe a informação, ele está como se estivesse ligado, você liga o rádio com o rádio, TV com TV, são frequências diferentes, correto? Então, esse está na frequência dos órgãos e ele transmite uma informação para o órgão, porque lá no órgão tudo é eletrônico. O órgão que mais usa eletricidade é o cérebro, é tanta eletricidade que você pode medir através do elétron e cefalograma. Então, nos outros é pouco e você não desenvolve aparelhos com sensibilidade suficiente. Então, se é tudo com eletricidade, com elétrons, conforme o acerto mais elétrons ou menos elétrons, isso vai modificar a resposta e o funcionamento. Então, você pode interferir eletronicamente no elétron, como você faz no computador, é a mesma coisa, é só aparelhos adaptados. Então, você tem aparelho italiano como o REAC, que é um aparelho ultramoderno, que é específica para a parte neurológica. Já existem dezenas, todos eles têm trabalhos científicos aos montes na Europa. No Brasil, a recém está começando a querer entrar. Mas na Europa, nos Estados Unidos, tudo isso já é liberado, consagrado e com muito trabalho científico. E o futuro, vai ser um grande futuro, porque vai agregar, de novo, não vai substituir, nós vamos ter mais uma ferramenta. E, obviamente, o objetivo é regular o funcionamento para que você não fique doente. O nosso objetivo é chegar no que nós somos programados, 120, 130 anos. Esse é o objetivo. Nós tínhamos que ficar com cara e funcionamento de 40 até os 95. Depois, lentamente, começar a cair até os 120, 140, vamos dizer assim, exagerando. Mas, de qualquer maneira, as pessoas com 70 já estão morrendo. Então, você vê, nós estamos vivendo 50%. Então, em vez de ter qualidade de 40 até os 90, nós só temos até os 40. Depois já começa a degradar, né? Porque as pessoas estão esperando as doenças acontecerem para se tratar. Bom, se quando chegar a doença, você já está doente, realmente. Aí fica mais complicado. Eu acredito numa força maior. Acho que o acaso não tem condições de criar vida, né? Não tem. Nem criar existência, muito menos a vida. O conflito não é entre a ciência e a religião. O conflito é entre os cientistas e os religiosos. O ser humano, o que ele mais gosta é poder. Todo mundo quer ser macho alfa. Isso é instintivo. Nós ainda estamos na fase... Nós nos achamos grandes personagens e nós continuamos seres instintivos, querendo ser macho alfa. Entendeu? Então, você tem... Cada área tem três associações. Para que ter três associações de cada área? Todo mundo quer ser o presidente. Todo mundo quer ser o macho alfa, entendeu? Então, quando o cara vai para a religião, ele quer ser só o macho alfa. Porque se tiver o cientista, vai ter dois macho alfa. Eles não estão concorrendo, mas não importa. Só eu posso ser o macho alfa. Entendeu? Está lá o... Os políticos estão ali brigando para ser o macho alfa, né? Entendeu? A briga deles é... Todo mundo está brigando para ser macho alfa. Então, a briga é entre os religiosos e a ciência. Porque se você for olhar e ler as questões religiosas, e, obviamente, eu vou falar da Bíblia, porque é a nossa sociedade judaico-cristã, né? Está certo? Que também já se divide, né? É a mesma religião e está dividida em duas, né? Está certo? Conseguiram dividir uma em duas, né? E uma brigando com a outra. Então, se você lê a Bíblia sem preconceitos, né? Ou seja, sem alguém ter dito para ti o que que tu tem que ler e o que tu tem que ver ali, é um livro muito interessante, com muita ciência. Linguagem cifrada. Tem que também estudar para entender. Mas todos os conhecimentos científicos estão lá. Se você pegar o Levíticos, entendeu? Ou Deuteronômio, tem milhares de regras de saúde ali. o que pode comer, o que não pode comer, como é que faz o diagnóstico da pessoa com lepra, porque todas as doenças começam externamente, começam na pele. Então, todas as doenças de pele eles chamavam de lepra. Então, como é que diagnostica? Tinha que isolar a roupa, tinha que isolar a comida, tinha que isolar os utensílios, tinha que isolar a casa. Então, todos os conceitos de higiene já estão ali. Tem que lavar a mão toda semana. Então, estou falando da minha área, né? Está certo? E tem princípios de... São dez... No judaísmo fala são dez sefirotes, dez níveis entre Deus e o homem. Hoje a ciência diz que nós temos dez dimensões. Quatro manifestas, né? Altura, largura, profundidade e tempo. Está certo? E seis enroladas. Os rabinos já falam isso há dez séculos. Que são dez dimensões e são quatro manifestas. Só muda a linguagem. É a mesma verdade. Você está entendendo? É que um leu no aparelho e eles leram sei lá como, entendeu? Na conexão direta. Leram lá na fonte e os outros leram na fonte, mas também vem da curiosidade, né? A curiosidade vai na fonte e traz também. Então, mas é tudo uma questão de poder apenas, entendeu? Aliás, eu sempre pergunto, eu gostaria, posso colocar essa pergunta no ar que alguém me responda, né? Porque hoje mudou a religião. Antigamente, o padre falou, acabou a discussão, não podia discutir, era uma verdade irrefutável o que o padre falava. Ah, o padre falar é uma bobagem. Hoje é, os cientistas falaram. Se você disser, os cientistas falaram, acabou. Entendeu? Antes o padre acusava a pessoa de herege. Você se acusar de herege, você estava heresia, você estava fogueira. Hoje eles acusam o quê? De ser não científicos. Está entendendo? É a nova heresia. Os cientistas e os não científicos. Então, os de Deus e os hereges. Entendeu? É uma nova religião. Como eu disse no começo, todo mundo gosta de fazer religião. Agora, eu pergunto, você conhece alguém formado em cientista? Qual é a faculdade de cientista? Mestrado? Doutorado? Quem é cientista? Quem é essa figura cientista? Quem determinou que aquela pessoa é um cientista que falou como cientista uma verdade absoluta? Quem diz que ele é? Isso é muito esotérico para mim. Isso sim é esotérico, entendeu? O cientista é uma figura esotérica, entendeu? Ou seja, e essa coisa científica é que está dominando o mundo, entendeu? Essa religião do cientificismo domina hoje. Ou seja, então, na verdade, não existe uma briga entre religião e ciência, né? A ciência hoje virou uma religião. Entendeu? Então, a verdade é uma briga entre duas religiões, como todas as religiões estão brigando. Como a política virou uma religião, né? É a direita e esquerda. Eles estão discutindo o que é que vai ser a direita e a esquerda discutem o que é que vai ser o dono da indústria. Os operários ou o capitalista? Nós estamos na sociedade pós-industrial, nós estamos na... Já entramos na terceira revolução, terceira onda que é tecnológica. Hoje, o cara que inventou o Facebook, o Zuckerberg, vale mais que o Johann Peter. É mais dinheiro. Então, já era a indústria. Então, politicamente, continua se discutindo quem é que vai ser o dono da indústria quando nós já estamos na era pós-industrial. Ou tu acha que daqui 50 anos tu não vai ter uma impressora 3D na tua casa e que tu quer uma cadeira, vai colocar ali uma cadeira tal, não sei o que, não sei o que, e vai imprimir a cadeira. Vai acabar a indústria. Tu vai ter indústria dentro de casa com as impressoras 3D daqui 100 anos ou não vai ser. Então, essa discussão de que esse direito e esquerdo é uma estupidez, entendeu? Mas é religião. Eu acho que o meu santo grau seria tentar conseguir, não sei se vão conseguir, entendeu? Passar essa pequena consciência, entendeu? De pergunte, né? Não fique satisfeito, entendeu? A pergunta é o porquê. Por quê? Por quê? E quando responderem, por quê? Entende? Você não pode, quando você chega na verdade, você acabou. E a verdade não existe. Não nesse plano aqui, não onde nós estamos, entendeu? Por isso que é a espiritualidade, não existe nesse plano. Nós temos que ir indo, 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 porque eu não paro nunca, eu estou sempre perguntando, muitos me dizem, tu está sempre insatisfeito, graças a Deus, sempre insatisfeito. E eu queria poder passar isso, passar o que eu aprendi, obviamente, passar o que eu aprendi até hoje, passar o conhecimento que eu tenho, mudar essa, poder interferir na história da medicina para o bem, para o bem, para que as pessoas sejam saudáveis, longevas e mais conscientes. Esse é o objetivo, que as pessoas sejam longevas, com saúde e com consciência. Esse é o objetivo maior. Os rabinos dizem que, obviamente, nós não estamos aqui para sermos perfeitos, nós estamos aqui para aprender a ser perfeito. A perfeição está do lado de lá, entendeu? Então, aqui nós temos que aprender, 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 aprender. Ou seja, afundar, atirando, até o último dia. Não tem outra questão. E aí Obrigado.